E neste sábado nós teremos aí o Arrastão da Limpeza. É um projeto super interessante, muito bacana, que ajuda a cuidar do meio ambiente e também da saúde, por que não? O Salso Kinder tem todas as informações ao vivo, direto da redação. Kinder, é claro, mais uma etapa da operação Arrastão da Limpeza, que acontece sempre no final do mês. Aliás, eu não estava percebendo, o mês de outubro está indo embora, né Kinder? É isso mesmo, Samuel Cintra. Felizmente, como tem sido realizado mensalmente no próximo sábado, dia 29, a gente tem, portanto, um novo Arrastão da Limpeza, que será realizado pela Prefeitura em 12 bairros da região sul, a partir da Morada do Verde até o prolongamento do Jardim Santa Bárbara, Aeroporto 2 e 4. Esta ação, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, tem o objetivo de recolher todos os materiais inservíveis que as pessoas tenham em casa e desejam descartar, como móveis, utensílios domésticos, também colchões, mesas, sofás e outros. Os caminhões estarão percorrendo as ruas da região a partir das 7h30 da manhã. Para facilitar o trabalho, a orientação aos moradores é para que façam a separação prévia e deixem tudo nas calçadas, viu Samuel Cintra? Esse é um ponto muito importante para que o morador não se esqueça, deixa tudo separadinho nas calçadas para facilitar todo o serviço das equipes que estarão na rua fazendo todo o trabalho. Bom, isso tudo a partir das 7h30 da manhã, ok? E vale lembrar também que a separação prévia é muito importante, já na noite da sexta-feira, hoje. Os materiais que você pretenda descartar, por exemplo, podem ser separados já com antecedência. Além de uma teracidade limpa e mais bonita, o arrastão da limpeza é um trabalho preventivo de combate a possíveis focos do mosquito da dengue, pois se tira de áreas descobertas objetos que podem represar a água atraindo as larvas do mosquito Aedes aegypti. Além do arrastão da limpeza, a Secretaria de Meio Ambiente oferece o serviço de recolha de materiais inservíveis, gratuitamente, mediante agendamento pelo telefone 16 3711 9440, 16 3711 9440, onde o interessado deverá, por exemplo, indicar o endereço completo para a retirada do material. Viu, Samuel? Pois é, eu continuo falando sobre esse assunto, já que são 12 bairros, dá para a gente passar aqui para o nosso amigo telespectador que nos acompanha no JR23. Pode ir para a próxima imagem? É claro, você acompanha o Arrastão da Limpeza nesse sabadão, vai atender os seguintes bairros. O Morado do Verde, Vale da Lua Azul, Jardim Alvorada, Parque Novo Mundo e o Jardim Primavera. Então você não tem motivo para jogar lixo em área pública. E os outros bairros, quais são? Está aí na tela para você, Jardim Aeroporto 1, 2, 3 e Aeroporto 4. Jardim Aviação, Jardim Santa Bárbara e também no prolongamento do Jardim Santa Bárbara. Muito bacana! Para você que nos acompanha, aproveite aí, é claro, e faça o seu papel de cidadão, deixando o lixo e destinando para o local correto. Obrigado! Obrigado!